Água na boca Sinto fantasia Tira na roupa Olhada de suor De tanta gente se beijar De tanguazinar Loucura A gente faz amor De repatia Chama o batom no ar Na memoria Ordemia de você De tanta gente se beijar De tanguazinar Loucura Meu bem, você me dá Água na boca Sinto fantasia Tira na roupa Olhada de suor De tanta gente se beijar De tanguazinar De tanguazinar De tanguazinar Loucura A gente faz amor De repatia Chama o batom no ar Chama o batom no ar O meu dia Tira na vida De você De tanta gente se beijar De tanguazinar Loucura 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 Nada é melhor do que não fazer nada Só pra lidar e enrolar com você Nada é melhor do que não fazer nada Só pra lidar e enrolar com você Com você Legenda Adriana Zanotto